Fala motociclista, muito bem-vindo a mais um vídeo O início desse vídeo é um complementozinho do último passado Tô indo pegar a estrada, não sei o que vai ter de vídeo daqui pra frente Mas eu quero no iniciozinho do vídeo mostrar uma coisa aqui Na verdade acho que eu vou botar esse vídeo aqui separado Depois o complemento, mas deixa eu virar a câmera aqui Pra quem viu o outro vídeo, eu falei rapidamente Não foi review detalhado, antes que comece a mimir Isso aí tem trocentos vídeos sobre, só mostrei a respeito do que eu comprei Então aqui ó, que eu falei que ia mostrar sobre como que ia prender no banco Já tem que dar mais uns ajustes ali, mas deixa eu abrir aqui a câmera Você prende no banco, puxa, deixa bem amarrado Tem isso aqui pra ajudar ainda mais a ficar amarrado Deixa eu puxar bem aqui Beleza Aqui do outro lado, no esquema O que eu vou fazer aqui agora Eu vou botar a capa de chuva numa bolsa que eu tenho aqui em cima Vou botar a capa de chuva de... Na verdade, peraí, deixa eu pegar aqui Essa bolsa aqui Com a capa de chuva Não do Ford, mas pra mim Que eu achei que ficou melhor aqui Do que colocar lá dentro E detalhe, ela não tá escondida Vou colocar a capa de chuva em volta de tudo E uma aranha ainda pra fixar E vamos pra estrada Então, deixa eu só terminar de prender aqui Eu vou mostrar como é que ficou Resultado é isso aqui Pronto Prendi Cara, tá muito bem preso Não vai dar caô E vamos pra estrada Que o Leandro já chegou aqui Partiu Segue os próximos vídeos aí Que aí vai ser só de estrada Ó